Música Música Mas eu só quero educar meus filhos Parar o cidadão com a dignidade Eu quero viver bem, quero me alimentar Com a grana que eu ganho, não vai me libertar E o que eu digo, todo mundo já conhece É que o de cima, só viram de baixo, descem E o motivo, todo mundo já conhece É que o de cima, só viram de baixo, descem Música 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 Analisando essa cadeia hereditária Quero me ligar dessa situação precária Música Música O motivo da dormida já foi a regra de cima, sanguíno de baixo, desce E o motivo da dormida já foi a regra de cima, sanguíno de baixo, desce Mas eu só quero educar meus filhos, estar na cidade, eu com muita dignidade Eu quero me ferrar, quero me aliviar, vou parar na campanha, não dá nem pra ver E o motivo da dormida já foi a regra de cima, sanguíno de baixo, desce E o motivo da dormida já foi a regra de cima, sanguíno de baixo, desce É o motivo da dormida já foi a regra de cima, sanguíno de baixo, desce Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma